E aí galera, beleza? Se você não nos conhece, nós somos o canal Hub Tecnologia e Negócio, trazendo pra vocês sempre vídeos de conteúdos variados, com vídeo-aulas, tutoriais, reviews de produtos e serviços, reclamações de serviços mal prestados, reclamações de produtos com qualidade discutível, configuração de roteador, aulas de redes, Word, Excel, etiquetas, promoções do Kabum da Amazon, links da Amazon direto aqui, Pichal, Terabyte, Magazine Luiza, onde tiver promoção, a gente traz pra vocês. E discutimos produtos de tecnologia, como mouse, celulares, apresentamos os nossos fones, headsets, microfone, e fazemos muito tutorial de software também, ensinando vocês a resolver problemas, formatação, Windows 10, Word, Excel, Rede, Cisco, e por aí vai, esse canal é uma derivação do canal Turma de TI, que a gente fez muito vídeo lá, estamos sempre apresentando tecnologia pra vocês, de vez em quando, até formas de ganhar dinheiro. Se inscrevam no canal, esse é o Hub, e é isso aí, fiquem com o seu vídeo. Fala pessoal, beleza? Aquele videozinho curto, mas uma dica essencial pra quem tá querendo comprar cartão de memória, são produtos que muitas vezes tem falsificação, e você tem que estar bem atento. Galera, cartão de memória, infelizmente você não tá achando muito nas lojas oficiais, geralmente são de revendedores, e é do Marketplace, inclusive na Amazon. Quando é entregue pelo Prime, tanto que eu filtrei aqui no Prime, melhor, porque pelo menos, aqui ó, filtrei aqui no Prime, pelo menos, você vai ter aquelas empresas que fazem com que o seu despacho seja feito pela Amazon, acaba sendo um pouco melhor pra trocar. Temos vários aqui, eu recomendo sempre vocês, ó, escolherem SanDisk, ou as opções melhores, o Zestern Digital, ou claro, sempre Kingston, e ficar de olho, ver sempre quem é o vendedor. Tem o Samsung também, só que eles são mais caros, e... Escolham sempre os cartões de memória que tem um pouco mais de qualidade, galera, porque cartão de memória é um objeto que é feito pra não ser tão bom, ele não é pelo tamanho, tudo, ele não é tão bom quanto um pendrive, quanto um SSD. Pessoal, essa dica do canal, não deixe de conferir, todos os nossos canais estão aí com parceria com a loja Insider Store, as melhores roupas, as roupas com mais qualidade, mais tecnologia, também visando melhorias pro meio ambiente, desgastando menos, usando menos água, menos recursos, todas com preço bom, materiais de qualidade, pro seu exercício, pro seu dia a dia, pra sua meia, sua cueca, tudo, seja voltado pro esporte, seja voltado pro dia a dia, com tecnologia de transpiração melhor, é a que é melhor, você não tem micróbio, não tem bactéria, o suor sai mais rápido, o suvaco não fica com pizza, e usando o nosso cupom TURMA, cupom TURMA, você tem 12% de desconto, e se ainda aproveitar as promoções que eles dão lá, de frete grátis, a compra é certa. Cupom TURMA, galera, não deixa, você ajuda os nossos canais, e fortalece a parceria pra trazer mais vídeos no canal, valeu! A duração dele é menor, ele é pra você ter arquivos de forma temporária, pra que possa passá-los para o dispositivo. E aí, a gente que comprou aqueles Game Stick, eu até fiz um vídeo aqui no canal mostrando o Game Stick que a gente comprou, ele vem com um cartão de memória mais xinguiling, e você vai ter que fazer o backup em algum momento, pra poder não perder os jogos que tem na memória, e num cartão de memória que tenha uma qualidade melhor, então é por isso que eu tô vendo, já protelei aqui há alguns meses, mas eu estou afim de comprar, e se você também tá afim de comprar, eu recomendo três que eu separei aqui, que são o SanDisk, o SanDisk Ultra com adaptador, tá? Ele é da loja Magstar, e entregue pela Amazon. também temos o vermelho, que é o mais top, só que aí também ele já é quase o dobro do preço, o Xtreme, acaba tendo uma qualidade melhor de transferência de dados, e se atende também pro prazo de garantia dele, tá? E também temos a versão sem o adaptador, tá? Um pouquinho mais barato, sem adaptador também depende de quem tá revendendo. Aqui a versão Ultra, tá? SD, XC, classe 10, com adaptador, galera. Beleza? Se você gostou, links na descrição, primeiro comentário é desquisado, fixado, se você comprar pelo nosso link, você ajuda, Hub, turma de TI, sempre dando dicas pra vocês, é nóis, valeu, até a próxima. E até a próxima.